E sobre o bairro Pedras, inclusive nós temos aí um áudio de tiros, ou seja, um barulho de tiros lá nesse exato local. Vamos ouvir. E quem vier de maldade vai ver a bala do medo com a nossa comunidade. Fechamos até morrer no dia a dia do crime. Demonstramos no brindão e a segurança do bonde é a nossa disposição. Pistola, glock e rajada, AR, baby, granada. Alamedas é agente, pesado na madrugada. Se for papo de alemão, arrebentar no metal. Porque fechamos com o peixe e o paizão digital. A Jax, linha de frente, o pé pra disposição. O feio puxando o bonde com a AR no rajadão. O Civic é tiroteio, matemático também. Tamo pesado demais e os pilantra não vem. Lacoste e gladiador, descarregando o tambor. Tamo pronto pro combate, sempre pronto pro caô. Aqui o crime é intenso, se botar a cara vai ver. O Salomão e Playboy, bota a bala pra comer. Sonec e mestre dos magos, tão na pista pesadão. Com o Dalmata e o F, o Batoré e Falcão. Cubo e o Caozinho, fechamento de verdade. E pros amigos privados, tão pedindo a liberdade. Parte magão e chinês, barata e de maria. Te abre em breve daqui, cada lado com os cria. Pois a corrente é forte, e não arrebenta o elo. Alamedas e palmeiras, formam o poder paralelo. Filomeno e Jagatá, Babilônia e Siqueira. Jereba e Messejana, ninguém tá de brincadeira. E no Maria Tomasa, tu sabe que a chapa é quente. Os fuso cantam direto, descarregando os pentes. De preto ou camuflado, pesado na madrugada. Mochila cheia de bomba, e não tem bala contada. O Paisão Peixe falou, pra todos nossos irmãos. Se os pilantra aparecer, pode gastar munição. O digital já falou, pra todos nossos irmãos. Aqui é um pelo outro, Alameda pesadão. O Paisão Peixe falou, pra todos nossos irmãos. Aqui é um pelo outro, Alameda pesadão. O digital já falou, pra todos nossos irmãos. Aqui é um pelo outro, Alameda pesadão. Só tranquilidade, certo Pegaram, gente, rachadas de tiros Imagine agora você e os moradores Esse é o dois pé do bebê Cadê uma viatura? Cadê o policial? A polícia tinha que estar de fuzil Era pra estar com fuzil